Me complace amarte, desfruto acariciarte e ponerte a mim Esse escalofreo... Carretinha Juliano Som Juliano Som Aqui sim tem qualidade Daria qualquer coisa, por tão primorosa, por estar sempre aqui E entre todas essas coisas, deixe-me quererte, entregate a mim Não te falarei, contigo eu quero envejecer Quero darte um abraço, perder contigo o tempo Guardar tu secreto, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte adorante Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es visto mirarte cada movimento Que vicių que te whoo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte Pablo Os melhores sempre buscam o melhor EJ César Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Carretinha Juliano Sol Carretinha Juliano Sol